SEO e palavras-chave no Instagram. Recentemente uma nova atualização chegou no Instagram e dessa vez, né, eles estão implementando essa nova forma de ver o Instagram. Então existem novas formas também de você aproveitar todo esse movimento e sair na frente, crescer seu perfil de uma maneira mais rápida. Só que o SEO, pra quem não sabe, já é uma coisa muito comum, né, no Google, no YouTube e por aí afora. O SEO é uma forma, tá, de otimizar os resultados de busca pros usuários do outro lado. Quando, né, antigamente, como que o Instagram funcionava? Você digitava ali um nome de usuário, você digitava algum tipo de informação que contivesse ali no título do perfil da pessoa, e se essa palavra que estivesse ali fosse a mesma palavra que você estava procurando, você encontraria o perfil dessa pessoa. Só que agora, com essa nova atualização, né, vamos dizer assim, o Instagram está melhorando isso dia após dia, você não consegue apenas encontrar o arroba, né, da pessoa, você consegue encontrar até mesmo publicações. E é isso que esse SEO vai possibilitar pra você, se você entender como utilizar. E nesse vídeo eu vou te dizer até onde você precisa utilizar esse SEO pra fazer com que o seu perfil seja mais facilmente encontrado, beleza? Bom, então vamos direto ao ponto. Pra quem não sabe, SEO significa, olha só, Search Engine Optimization. Isso significa que é basicamente um otimizador de resultados do Instagram. Então, pessoal, o Instagram, ele vai entender aquilo que você está publicando, quando você der as ferramentas, as palavras corretas pra ele, e quando algum usuário pesquisar por aquilo, ele vai otimizar esse resultado de busca e vai mostrar você pra ele. Tanto o seu perfil, quanto as suas publicações, você vai entender o porquê. Só que, presta sua atenção numa coisa. O Instagram sempre foi uma rede social ali, de fotos, né, legendas, aí depois começou a ver em Story, aí depois começou as pessoas se preocuparem com biografia, e enfim. Esse otimizador de busca, ele ainda está sobre constante atualização. Então, ele, óbvio que ele já tem sua inteligência própria, mas existe possibilidade de você alimentar essa inteligência, você dar insights pra ela. Você vai colocar as palavras corretas, e aí existem dois tipos de formas de você fazer isso, tanto com palavras-chave, tanto com frases-chave. Anota isso pra você não esquecer, porque existem palavras que são muito buscadas dentro do seu segmento, e existem frases-chave, que são muito buscadas dentro do seu segmento. Como descobrir isso? Primeira forma, eu vou já abrir aqui, e isso aqui é a primeira coisa que você pode fazer. Você vai entrar lá no Google, e você vai digitar uma palavra-chave dentro do seu nicho. Por exemplo, eu vou, posso voltar aqui, e posso colocar assim, ó, é, crescimento. Ó, Instagram crescimento. E aí, olha só o que que aparece, Instagram crescimento tempo real, Instagram crescimento orgânico, agora vamos colocar aqui, ó, engajamento, vamos ver o que que aparece. Engajamento. Caiu engajamento horário, então quais são bons horários, engajamento story, engajamento como ver, ou seja, ó, você vê aqui, que Instagram engajamento medidor e como ver são basicamente a mesma coisa, ou seja, as pessoas querem saber como calcular o engajamento delas, e elas também querem saber como, né, como o Instagram ter engajamento em 2023. Estou trazendo isso aqui para o meu nicho, mas você pode levar isso para o seu nicho, então você vai entrar no Google. Vocês podem ver aqui, né, que até apareceu aqui embaixo, esse resultado aqui, ó, Instagram dessa moça aqui. Isso aqui está acontecendo porque, né, parece que aconteceu uma polêmica ali envolvendo essa mulher e o Neymar. Então, inclusive, isso daqui é uma maneira de você entender quais são os assuntos do momento. Pode ser que às vezes você nem sabe que está acontecendo algo, e aí você viu ali uma coisa, uma palavra diferente, você fala, ó, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E aí você vai descobrir. Talvez, né, fazer um conteúdo sobre isso pode trazer um bom resultado para o seu perfil também. Ok. Essa é a primeira forma. E existe uma outra maneira também, que é, ó, eu vim aqui no YouTube e eu digitei Instagram crescimento, só para ver o que ia aparecer. E aí, olha só, quatro coisas que fazem o perfil crescer mais rápido no Instagram. Novo algoritmo do Instagram 2023. Aqui está o pai, né? Há duas semanas atrás, bombando aqui, ó. Passo a passo de como crescer no Instagram do zero. É, como crescer no Instagram em 2023. Estratégia revelada. Faça isso para crescer no Instagram em 2023. E o pai de novo aqui, ó. O pai está bombando aqui, hein? 15 segredos do algoritmo do Instagram para você crescer em 2023. E isso tudo, tá, pessoal? É essa otimização de resultado. Então, as pessoas vão digitar por algo e elas precisam encontrar um conteúdo seu com base, né, nessas palavras que elas estão movimentando ali. Certo? Beleza. Já entendeu essa parte aqui? E dá para você tirar muito, né, conteúdo disso. Aí, agora tem uma maneira de você aplicar isso lá dentro do seu perfil no Instagram. E é isso que eu preciso te mostrar agora. Porque você vai precisar utilizar todas essas palavras que você já entendeu aqui um pouco do que as pessoas estão buscando. E agora você vai entrar lá dentro do Instagram, do seu Instagram, e você vai entender onde dá para você otimizar todas essas palavras para fazer com que o algoritmo do Instagram queira mostrar mais o seu perfil em detrimento de outros perfis. Ou até mesmo com relação ao que as pessoas estão buscando. Beleza? Então, vamos lá. Entrei aqui no meu perfil e, ó, como vocês puderam ver, eu falei ali da tal da Fernanda e aqui já aproveitei esse hype do momento, né, para fazer. Eu nem falei sobre ela, nem muito menos o Neymar, mas eu aproveitei que eles estão em alta e aproveitei para fazer um conteúdo aqui sobre isso. Beleza? Mas vamos lá. Quais são os lugares? O primeiro é o nome de usuário. Muitas vezes você está começando no Instagram agora e você pode ter dentro do seu nome de usuário alguma palavra que tenha relação com o seu segmento. Por exemplo, Nutricionista Amanda, Nutricionista Pedro, Pedro Nutri, Marcela Nutri. E aí você está utilizando o seu nome junto com outro nome que é uma palavra muito buscada dentro do seu segmento. Você pode começar assim, principalmente quando você estiver com dificuldades para encontrar um bom nome de usuário. Então você pode, e inclusive é muito bom, tá, para a sua carreira e para que te encontrem, tá? O pessoal olha, bate o olho ali naquele seu nome ou está pesquisando por alguma coisa relacionada ao seu segmento e pode acabar te encontrando. Por exemplo, se a pessoa digitar Nutrição, é bem possível que ela vai encontrar o teu perfil de Nutricionista, tá? Ok, então nome de usuário é a primeira coisa. Depois a gente vem para isso aqui, ó, que é o título. E o título, pessoal, a gente tem que entender que as buscas, elas vão retornar algumas coisas com prioridade. E a primeira coisa que uma busca vai retornar como prioridade são nomes de usuário e títulos de usuário, que são exatamente isso aqui. isso aqui é o título e o nome a gente acabou de falar. No título, você pode e deve colocar palavras que têm muita relação com o seu nicho e que são palavras comumente, né, buscadas. Então, por exemplo, vamos supor que você vende ali, é... sei lá, biquíni. Vamos supor que você tem uma loja de biquíni. Qual que é a palavra mais buscada do seu segmento? Biquíni. Por exemplo, um outro ali, vamos supor que você vende roupas, você vende roupas femininas em geral, mas a tua roupa mais vendida é um vestido. Então, você pode colocar roupas femininas nesse título, mas você pode colocar também do lado vestido. Por quê? Porque vestido é uma coisa que você vende muito, então você pode usar essa palavra que ela é muito, né, é um produto muito vendido e você pode utilizar disso pra atrair mais atenção de outras pessoas. Então, esse é o título. Você pode colocar uma palavra aqui que vai te ajudar, né, a aparecer lá nos resultados de busca. Terceiro, biografia. A sua biografia, ela também pode conter palavras ou frases chave. Eu coloco aqui, por exemplo, no meu, né, faça o seu perfil do Instagram crescer. Então, Instagram orgânico, né, crescimento orgânico, que é aquilo que a gente até viu lá atrás. Isso aqui pode, né, me ajudar com o SEO também. Só que aqui, pessoal, preciso ser muito claro com vocês, né, tudo exige, né, um tempo. Então, se você tá começando agora, se você tá dando seus primeiros passos, com toda certeza, sua preocupação é em escrever palavras aqui na sua biografia que vão retornar, né, muitas, é, muito resultado do seu próprio perfil. Então, tipo, pô, eu tô começando agora, eu tenho que preocupar que a minha biografia, ela vai ser bem otimizada pra quando uma pessoa fizer uma pesquisa pra aquilo que eu estou querendo entregar, o meu perfil apareça pra ela, tá? Então, no meu caso, eu já tenho 1.4 milhões de seguidores, não que eu não precise crescer, eu preciso, mas minha preocupação é muito mais me posicionar agora com todas essas pessoas que me seguem, né, gerar relacionamento, do que atrair muitos mais novos seguidores. Por conta disso, na minha biografia, eu até me preocupo, tá? Com isso, ó, eu falo que a pronúncia do meu nome é Yezer, eu digo que eu sou um escritor best-seller, né, eu tenho um livro que é muito vendido na sua categoria, e aqui, por fim, eu falo do meu treinamento, que eu tenho um treinamento que eu ensino as pessoas a crescerem de forma orgânica, inclusive, né, eu estou regravando todo esse treinamento na data da gravação desse vídeo aqui também, e ele, né, deve vir aí ao ar em breve. Então, se você tem interesse em crescer de forma orgânica, clique aqui no primeiro link abaixo para você se inscrever para que você possa, né, entrar na próxima turma aí. Então, você vai se cadastrar na lista de espera e você, quando abrir a gente, quando nós abrirmos novas vagas, você será, é, você será contactado por e-mail. Você vai descobrir, as vagas do Nova Moeda estão abertas, se você pode fazer parte disso, crescer seu perfil de forma orgânica. Beleza, depois da biografia, a gente tem as hashtags. E as hashtags, elas estão cada vez, né, mais as pessoas falam, ah, não funciona, não funciona. E eu até concordo em partes que as hashtags não funcionam mais como elas funcionavam lá atrás. Só que, as hashtags, elas têm uma nova forma de funcionamento. E essa nova forma de funcionamento é exatamente você poder usar uma hashtag não mais para ser buscado por ela. Porque as pessoas, de fato, né, pesquisam cada vez menos através de hashtags. Inclusive, aproveita aqui e me responde uma coisa com muita sinceridade. Você, utiliza as hashtags para encontrar algum tipo de perfil ou algum tipo de conteúdo? Se sim, coloca aqui embaixo. Sim, eu uso as hashtags. Eu quero ver. Eu vou ler os comentários de vocês, vou responder alguns de vocês também. Então, comenta aqui aí embaixo do vídeo se você utiliza hashtags para buscar o perfil de alguém. Só que, olha só qual é o ponto. Hoje, a grande maioria das pessoas não utiliza mais. Só que eu quero saber de você. Talvez você use. Só que, as hashtags, elas estão se mostrando, né, muito importantes agora porque elas entraram no SEO. Então, às vezes, a pessoa não está buscando a hashtag, só que ela está buscando a palavra que você utilizou na hashtag. E aí, por conta disso, o otimizador de resultados, ele vai entender que aquele conteúdo diz respeito àquela palavra que a pessoa está buscando e aí ela mostra o seu conteúdo lá para a pessoa. Então, é incrível. Então, não é mais, ah, vou utilizar um monte de hashtag. Não. Você vai utilizar as hashtags para descrever melhor o seu conteúdo. Então, não é quantidade, aqui é qualidade. quanto melhor você descrever o conteúdo através da hashtag, melhor vai ser para o seu conteúdo ser exibido para mais pessoas que estiverem buscando por aquele tipo de conteúdo. Certo? Depois, quinto ponto, legenda. Legenda é importante demais, pessoal, só que a legenda, você precisa escrever ela já pensando no SEO. Então, pensa, eu estou aqui escrevendo a minha legenda. Quais são as palavras do meu segmento que eu preciso colocar ali? Então, ah, tem essa palavra aqui que é muito buscada, essa frase é muito buscada, ah, isso aqui é um assunto do momento, vou aproveitar e já colocar isso ali. Você precisa desenhar a sua legenda de uma maneira que ela tenha palavras, contenha, né, palavras, e as pessoas estão buscando e assim você vai ter um resultado melhor, tá, no que diz respeito ao SEO. Então, pensa, quais são as palavras, quais são as frases que eu tenho que utilizar também na minha legenda que com certeza são palavras muito buscadas pela minha audiência e isso vai ajudar no ranqueamento do meu conteúdo. Por exemplo, nutricionista. Nutrição precisa estar em todas. Você pode colocar nutricionista também dentro das das suas legendas, por quê? as pessoas do seu segmento estão buscando por essas palavras, só que se você voltar no vídeo, você vai ver que quando a gente fala lá do Google e do YouTube, você descobre o que as pessoas estão buscando pela ordem de visualização dos vídeos e pelos complementos de busca que o próprio Google te dá, certo? E por fim, não menos importante, a gente tem o texto alternativo. E aí, pessoal, o texto alternativo é algo que quando você está fazendo uma nova publicação, você vai ver lá, lá nas configurações, o Instagram disponibiliza o texto alternativo para ajudar as pessoas que são deficientes visuais. Só que isso também entra como SEO, além de estar fazendo, obviamente, uma boa ação, pessoas que não conseguiriam entender ali o seu conteúdo, agora conseguirão também. A gente tem que falar que, cara, no nosso país existem milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual e que se preocupar com essas pessoas é também, não só ajudá-las, mas aumentar o alcance do seu conteúdo. Pensa, quem é que está se preocupando com isso dentro do seu segmento? Além de ser uma boa ação, você ainda, com toda certeza, vai utilizar o SEO ao seu favor e conseguir, possivelmente, alcançar um público maior que você nem tinha, nem sabia que poderia alcançar. Certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, esse é o seu momento de deixar a sua curtida me ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. A gente posta três vídeos novos todas as semanas. conteúdo de qualidade sem enrolação direto ao ponto. E de novo eu falo, se o conteúdo de graça é assim, imagina o pago. Se inscreva no Análista de Espera do Nova Moeda e a gente se vê muito em breve. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.